Eu quero convidar, né, os idosos, né, pra nossa campanha sábado, o nosso dia D em Alto Garças, né, que vai ser a vacinação da gripe pra idosos. Então será gripe e sarampo, tá? É pra profissionais da saúde e idosos em todos os PSFs, das 8 da manhã às 5 da tarde. Nós não vamos ter intervalo para o almoço, vamos seguir direto. Então agora, né, dia 9 de abril é o nosso dia D de campanha de vacinação da gripe. Então eu convido todos vocês pra estar conosco nesse dia.